Olá, amigos da história! Estou de volta! Considerada uma das maiores intérpretes da Bossa Nova e MPB, Silvia Teles teve uma passagem muito rápida pela vida, mas seu legado foi importantíssimo para a música brasileira. João Máximo a descreve como uma cantora que representa, como nenhuma outra, a passagem do samba-canção romântico dos anos 50 para a Bossa Nova dos anos 60, sem que isso lhe mudasse o timbre suave, morno ou estilo sincero envolvente que tinha. Declarada como patrimônio cultural carioca de natureza imaterial pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Bossa Nova surgiu nos bairros da zona sul do Rio no final da década de 50, o tom de voz mais baixo, as letras com temas mais leves e as invenções melódicas inspiradas no jazz norte-americano conquistaram rapidamente os jovens da classe média carioca. Conquistaram um público diferente que não queriam ouvir músicas, chamadas consideradas como dor de cotovelo. Esse público, na maioria das vezes, são da classe média e classe alta. Apesar de o movimento musical ser protagonizado, na maioria das vezes, por homens, é impossível deixar de lado a participação feminina. Dentre os grandes nomes, temos então Silvinha Teles. Com um canto cheio de leveza, Silvinha já trazia um ar moderno em suas performances, antes mesmo de João Gilberto produzir a revolucionária batida diferente. Infelizmente, Silvinha nos deixou com apenas 32 anos, no auge, no esplendor de sua vida. E este é o vídeo de hoje. Ah, deixa aí nos comentários, você lembra da cantora Silvia Teles? E você gosta de músicas nesse estilo bossa nova? Comente aí. Ah, eu sou Marconi Miranda. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pega aquilo que fezinho e vamos para a história. Silvia Deitre Teles nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de agosto de 1934, sob o signo de virgem. Seu pai foi um grande apreciador da música clássica. E seu irmão mais velho, Mário Teles, também atuava com música. Ela estudou no Colégio Sagrado Coração de Maria e sonhava se tornar bailarina. Mas, ao realizar um curso de teatro, descobriu que seu talento era realmente cantar. Em 54, Billy Franco, amigo da família, notou o dom de Silvinha, seu apelido carinhoso e apresentou a amigos músicos. Nas reuniões, então, Silvinha pôde conhecer grandes nomes do rádio da época, tais como Anibal Augusto Sardinha, o garoto. Que, então, ajudou a encontrar trabalho em boates para o início de sua carreira profissional. Nesta época, conheceu seu primeiro namorado, o cantor e violonista João Gilberto, amigo de Mário. O relacionamento acabou porque a família Teles não gostava do jovem que vivia de favor na casa dos outros. No ano seguinte, o comediante Colé a convidou para participar de um musical chamado Gente Bem Champanhota, apresentado no Teatro Folies de Copacabana. Na ocasião, o músico e advogado José Cândido de Melos, o Candinho, acompanhou Silvinha na canção Amendoim Torradinho, composta, então, por Henrique Beltrão. Silvinha e Candinho se apaixonaram e iniciaram um relacionamento amoroso. A atuação de Silvinha neste espetáculo chamou a atenção da gravadora Odeon, que a contratou como artista exclusiva. Em junho de 55, ela gravou Amendoim Torradinho, faixa que obteve bastante destaque nas rádios e que a levou a ser premiada como cantora revelação de 55. Prêmio, então, outorgado pelo jornal O Globo. Silvinha e Candinho casaram-se em 55, após alguns meses de namoro. Em 57, tiveram sua única filha, Cláudia Teles, que posteriormente tornou-se uma grande cantora. Em 56, ela e seu marido apresentaram pela TV Rio o programa Música e Romance, recebendo como convidados Tom Jobim, Dolores Duran, Johnny Aff e Billy Branco. Em 58, o casal se separou. Ainda em 58, o local de encontro dos músicos passou a ser o apartamento de Nara Leão. Então, com 15 anos, Ronaldo Bosco, que frequentava as reuniões, atuava como produtor musical do grupo. Silvia Teles, que já era um nome conhecido, foi então chamada para participar de um espetáculo no Grupo Universário Hebraico, juntamente com Carlos Lira, Roberto Menescal, entre outros. Foi neste show, chamado Carlos Lira, Silva Teles e seus Bossa Nova, que a expressão Bossa Nova foi divulgada e consolidada pela primeira vez. Silvia chegou a fazer turnês em outros países, como Estados Unidos, Suíça, França e Alemanha. Em 1960, Silvia casou pela segunda vez em Las Vegas, com seu então noivo, o produtor musical Aloysio de Oliveira. No entanto, o casal assinou a separação em 64, 4 anos depois. Em 64, Silva sofreu um acidente de carro enquanto voltava de um show, quando dormiu ao volante, somente sofrendo algumas escoriações. No entanto, aos 32 anos, no dia 17 de dezembro de 66, Silvia Teles sofreu o segundo acidente de automóvel, dessa vez na rodovia Amaral Peixoto, no município de Maricá. Ela estava em companhia de seu namorado, Horacinho de Carvalho, filho então da Socielite, Lili de Carvalho Marinho, com quem iria passar um fim de semana na cidade. Eles se dirigiam à fazenda de Horacinho. Essa viagem seria uma despedida temporária para os dois, pois Silva iria viajar na segunda-feira para gravar um disco em Nova Iorque. No entanto, Horacinho dormiu ao volante e o carro desgovernado copotou várias vezes, causando a morte dos dois. E assim, a voz que encantou a bossa nova MPB se calou para sempre. Cláudia Teles, sua filha, tornou-se cantora, compositora, instrumentista, intérprete de canções românticas, dentre elas, as mais tocadas, Fim de Tarde e Eu Preciso de Te Esquecer. Cláudia Teles nos deixou em 2020, aos 62 anos, vítima de insuficiência cardíaca e disfunção da válvula aórtica, causadas então por endocardite. Já esperei a vida em feio, e que fala fora e não de nada ou quase nada. Ententei, esperei, esperei. E quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Meu amor, meu amor. Eu vou ser nós dois, sozinhos neste paraí. Felicidade sim. Este foi o vídeo de hoje. E você, lembra de Silvetéres? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. E comente aí também, você gosta de músicas no estilo bossa nova? Até o próximo vídeo, estou indo embora. Mas você já sabe, não é? Eu voltarei.